E aí Geek, deixa eu perguntar, você já chegou a assistir Oriente? Esse anime aí está disponível na Crash Roll, ele tem uma premissa bastante bacana e pra quem que não sabe, ele vai ter uma versão dublada. Fala Geek! Bruno aqui, beleza? Tem um anime novo aí, ele é novo, ele tá lançando há pouco tempo, tem uns 5 ou 6 episódios apenas, por aí. Mano, mas é um anime aí que tem uma premissa bastante bacana, ele tem um jeito assim, ele tem algumas coisas que lembra alguns outros shonen aí, mas ele é um anime que chamou a atenção do pessoal aí, que é o anime Oriente. E esse anime, é lógico, a Crash Roll, pelo visto, viu que vai dar bom ali trazer uma versão dublada do anime, então teremos Oriente dublado em breve aí na Crash Roll. O bom é que ela já anunciou até mesmo o dia de chegar, e eis que Oriente vai chegar no dia 23 de fevereiro na Crash Roll com dublagem. Então vai começar a lançar ali os episódios semanalmente também dublado. Então a gente vai ter o Oriente, mano, mas aí talvez você esteja meio perdido. Que anime é esse, mano? Onde vem? Como é que é? Qual é a premissa? Bom, vamos lá, eu vou te ajudar a entender um pouquinho sobre o universo do Oriente, mas é muito da hora ver que tá tendo esses animes aí dublados aí. Bom, vou dar uma introdução aqui, uma sinopse rápida aqui do que é o anime do Oriente, pra você tá por dentro mais ou menos de como ele é. Basicamente, o anime começa mostrando pra gente o Musashi, né, que é o protagonista do anime. Ele é aquele personagem que no início ele é meio que um escavador ali, e aí eles vivem num mundo, este mundo de Oriente é um mundo onde tem os Bushes e tem também os Onis. Calma que eu vou explicar direitinho. Bom, basicamente, os Bushes são os caçadores de Onis. Aí você deve estar olhando pra mim pensando assim, Onis, como assim, cara? É tipo Demon Slayer? Mais ou menos? Digamos que os Onis de Demon Slayer, vocês sabem muito bem que eles são, todos eles, pelo menos a maioria até agora que foram mostrados no anime, demonstram que eram pessoas comuns que se tornaram demônios depois de um tempo, se tornaram os Onis, né? Já no caso do Oriente, como eu assisti apenas um ou dois episódios ali, tudo demonstra que eles são seres que são também demônios, só que eles nunca foram humanos. Pelo menos há o que demonstra ali até onde eu assisti, mas é bem provável que mais na frente da história do anime tenha algum Oni que seja, de certa forma, um pouco mais parecido com os Onis que a gente tem lá em Demon Slayer. Aliás, Demon Slayer foi só ainda estar esperando pra caramba pra chegar uma segunda temporada, né? Fiz até um card de quando poderia chegar essa segunda temporada aí, mas por enquanto nenhum pronunciamento aí da Funimation que acredito eu que quando o Demon Slayer chegar dublado vai ser a Funimation quem vai anunciar primeiro pra deixar todo mundo feliz. Só que pra deixar eu feliz, você já pode fazer isso agora deixando o like no vídeo aí. Já se inscreve no canal caso esteja novo, ativando o sino das notificações porque sempre que tiver novidades sobre novos animes, principalmente se o anime tiver uma versão dublada, é lógico que vou trazer vídeo aqui pra vocês. Mas aí, beleza. Voltando aqui um pouquinho pro Orange, o Musashi ele é aquele cara que ele é um escavador, só que aí ele sempre sonhou em ser um Buxi, ele quer ser um caçador dos Onis e até era um sonho dele de criança junto com um amigo de infância dele, que é o Kojiro, né? E o Kojiro também ali, ele é o segundo protagonista ali, mas ainda acho que a história vai focar um pouquinho mais no Musashi, pelo menos no início ali, mas vai ser aquele jogo de dois ali, os dois personagens eles estão ali juntos e aí algumas coisas acontecem ali no primeiro episódio que no final depois eles decidem juntos se tornarem Buxis, sendo que era meio que um sonho dos dois, né? Os dois tinham o sonho de se tornarem Buxis desde criança e aí só quando eles se tornam grandes é que eles pegam essa coragem para ir atrás aí, para viajar o mundo aí em busca dos Buxis. Então, mano, tem uma premissa bacana, tem um jeito muito da hora, uma coisa ou outra referência ou outra até mesmo com o Demon Slayer, mas é lógico que tem sim as suas diferenças, mas pelo primeiro episódio ali e o primeiro e o segundo episódio, a gente tem dois episódios, eu acho, dois. E aí, meu, dá para ver que ele tem uma história da hora e eu olhei assim e pensei assim Caramba, mano, como seria bacana se esse anime do Orange, se a Crunchyroll anunciasse aí uma versão dublada, mano? E não é que isso aconteceu? Então, não esqueça, no dia 23 de fevereiro a gente vai poder estar conferindo o primeiro episódio de Orange dublado na Crunchyroll. E aí você talvez olhe para mim e pense assim, pô, beleza, mas e aí, já tem as vozes, você já sabe quem vão ser os dubladores? O Mosashi, que é o nosso protagonista, vai ser dublado pelo Pablo Angolo. Esse daí é um dublador ali, mais ou menos, não é tão novo assim, mas o que eu achei mais da hora com relação ao Pablo é que ele é um dublador que não tem muitas vozes ali de um anime bem coincidão, tá ligado? Então, tipo assim, você não vai familiarizar ele com nenhum outro personagem de anime. Então, mano, já era, só esse daí já ganhou pra caramba, achei muito bacana esse detalhe. E o responsável por dar a voz do Kojiro vai ser o Marcelo Gratibou. Então, beleza, a gente tem ali os nossos dois protagonistas, nós vemos que a voz deles aí são dois dubladores que não são tão conhecidos assim, que não estão em um personagem bem conhecido de animes, então vai ser muito bacana a gente estar conferindo esse anime do Orit dublado, já que a gente não vai ter nenhuma referência a nenhuma outra voz. Como ele ainda tá lançando um anime novo, que tem ali uns 5 episódios, acho que tem muita gente que não chegou a assistir nem mesmo o primeiro episódio. Eu assisti mais com curiosidade, porque me chamou a atenção ali o design dos personagens, eu achei muito top. O fato do Musashi ali, tem aquela foice que me lembrou até um pouquinho levemente ali o Hidan, de Naruto, aquele dali me chamou a atenção, eu falei, ah, vou dar uma chance pra esse anime. E, meu, a premissa dele ali demonstra ser um anime que vai se tornar muito promissoso. Se você me perguntar se eu já leio o mangá ou não cheguei a ler o mangá, pra ser sincero, eu não sou tanto assim de ler mangá. É muito raro ler mangá, vou ser bem certo que sou bem preguiçoso pra leitura. Mas comenta aí a sua opinião, o que vocês acham sobre Orit. Quem já assistiu aí, comenta aí o que achou do anime e quem que chamou a atenção. Pô, acho que é bacana, gostei desse sinal que você me passou aí. Quem for, dá uma oportunidade pra assistir Orit dublado ou legendado mesmo. Comenta aí a sua opinião, comenta o que você acha, o que você espera do anime. Olha, você acha que vai ser um anime promissor ou você acha que é aquele anime que tipo, ah, vou assistir só pra talvez passar um tempo, quem sabe aí. Bom, de qualquer forma, a gente pode esperar aqui logo logo aí, não muito demorado, né? Já que ainda esse mês a gente vai poder estar conferindo o primeiro episódio de Orit dublado. E se vocês quiserem, é claro, comenta aí que eu trago um vídeo falando sobre o primeiro episódio dublado, principalmente como é que ficou a dublagem em si, fechou? Bom, se você gostou desse vídeo, likezinho, não esquece. Gostou do vídeo, é like no vídeo pra, mano, ajuda demais lá que vocês não tem noção. Já se inscreve no canal, ativando o sino das notificações, porque qualquer novidade sobre vários outros animes dublados que podem estar saindo, tem muitos animes dublados saindo, é tanto que tá complicado ficar com a culpa no mesmo tempo, mas a gente tá na correria aí. Bom, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, hein? Você já garantiu seu Ticket Geek? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho